Minha querida, meu querido, ouça bem o que o Espírito de Deus diz para as igrejas. Eu vi um carro muito alto, muito alto, Israel. E aquele carro, Israel, ele tinha umas colunas, uns mástres. E ao redor daquele carro tinha uma nuvem branca, tinha uma... Como é que se chama aquele que dá no frio, Israel? Tinha uma neve branca. Uma névia. Não sei chamar não, Israel, é só isso que eu consigo chamar. E de dentro daquele carro saía um homem todo de branco. Eu via só um homem, eu não via soldado, eu não via nada. Eu via só um homem que saía todo de branco, ele saía com a bandeira do Brasil na mão. Aquela bandeira não tinha um... Como é que se chama aquele negócio? Um pau, né, Israel? Ela não tinha um pau. Ele pegava na ponta da bandeira e enrolava nos dedos. E ele fazia assim. Cheguei a ouvir o barulho da... Cheguei a me arrupei todo dia, eu via o barulho daquela... Daquela bandeira fazia... E ele fazia assim, bem alto, pra todo mundo ver. Tanto os que estavam do lado da bandeira, como os que estavam do outro lado. Não tinha uma pessoa que não visse aquela bandeira. E quando ele fazia isso, todo mundo parava e silenciava. E eu via... Três nomes escritos naquela bandeira. O segundo eu tinha esquecido e Jesus me lembrou agora. O primeiro nome que eu via bem grande, pintado de ouro. Bordado de ouro. Brasil. O segundo nome... A minha vontade. Vai prevalecer a vontade de Deus. Vocês vão ver. Deus tá dentro dessa guerra. Os soldados de Deus, que são os anjos de guerra, já tá dentro das terras brasileiras. Já tem anjo aqui, acampado. Ao redor do Palácio do Planalto e nas terras... Até o Exército de Deus já tá nas terras brasileiras. E o outro nome, que tava abaixo de Brasil e a minha vontade, estava escrito bem grande. Só... Bem grande estava escrito. Jair Messias Bolsonaro. Missionário, a senhora é política? Tá repreendido. A senhora ora pelos políticos, ora por tudinho. A senhora tá do lado de alguém, tô do lado de Jesus. E tô do lado daquele que Deus está com ele. Se eu disser a você que eu não estou do lado do meu presidente, eu estou. Eu vou declarar, nem que saia, nem que venha pra cima de mim. Eu tô do lado daquele que Deus escolheu. Porque Deus falou comigo. Eu tô do lado daqueles que estão na presença de Deus. Eu tô do lado da igreja, eu tô do lado das vidas, eu tô do lado das almas. E eu estou do lado daquele que Deus escolheu. Então, minha irmã, essa foi a visão que o Senhor me deu. Eu botei dentro do meu vídeo, mas eu não contei ela toda. E quando foi hoje de madrugada, o Espírito Santo de Deus me cobrou. Diga, faça um vídeo e bote tudo que eu lhe mostrei. Irmã, voltando lá pra outra visão, até o final desse ano, nós vamos passar por uma batalha muito árdua na área da enfermidade. Deus está no Brasil pra proteger o seu povo. Você que não ora, você que tá acomodado, você que tá deixando tudo pra lá e tranquilamente. Meu amor, se levante na guerra. Você tá na guerra. Nós todos estamos na guerra. Nós estamos nas trincheiras. Nós estamos nas filheiras de guerra. As nossas armas, elas têm que ser levantadas pra cima. Ore. Ore pelo Brasil. Ore pelo bem-estar do povo brasileiro. Ore pelas autoridades do Brasil. Ore pelas autoridades. Todas as autoridades. Peço o Senhor Jesus que ele coloque as suas mãos ensanguentadas no meio do Brasil. derramando seus sangue carmezim sobre o Brasil.